O Zé Tuga, que trabalha no armazém de Jerónimo Martins, também me beneficiou disso. Ele não, porque ele não é empreendedor, mas o trabalho dele existe porque existe uma procura suficiente. Um propósito. Que também é alimentada por isso. Mas é aquela merda, tipo, imagina, tu estás a comer um bolo. E cada vez estás a comer um bolo e moras 100 metros a comer um bolo. E vais comendo o bolo. E vais achando migalhas ao chão. Certo. Estás a ver as migalhas... Mas a questão é, a Jerónimo Martins come 15 milhões de bolos por dia e depois desses bolos distribui migalhinhas pela sua população. Mas há muito... Mas não acho que não... Eu acho que quando tu vives mal... Isto foi uma má analogia para um liberal. Odeio padres, mano. No sentido em que... Odeio bons padres. Tipo, um mau padre é um mau padre. Quando digo mau padre, não é o padre que dá a missa beba. Não é isso. Um mau padre é o padre que pina criancinhas. Estás a ver? É só um mau padre. Por definição. Estás a ver? Odeio bons padres que não pinam criancinhas, mas que são padres que estão lá. E são os piores. Certo. Que não são os piores. Os piores! Não é como se... Tu para subir na igreja católica... Ora bem, eu sou o gestor do departamento de broches. E eles vão votar naquela pessoa que lhes vai trazer mais... Mas os padres também não são pessoas normais. Porque têm uma profissão de vocação. Pois. Porque têm hábitos que lhes são alguns escolhidos ou desimpingidos que são particulares. Porque têm uma posição de poder sobre as pessoas. Sim, mas lá está. Mas é um poder falso. As pessoas é que estão... É o poder da moralidade. É mais ou menos o mesmo poder que tem o Ricardo Araújo Pereira. Embora não o reconheça só muita gente. É que o que ele diz tem um peso moral. Vamos ser empreendedores, João Castro? Não. Atenção. Eu não estou com esse objetivo. Mas gostavas? Não. Desculpa. Mas começo cada vez mais a achar que... Tinha uma vida melhor a ganhar dinheiro nisto. Porque deram-me tão longe. Estás sentes mais conectado com as pessoas à tua volta? Porque eu falo com... Mas é com as pessoas? É com a natureza? Não, com as pessoas em particular. Com o sofrimento das pessoas. Porque eu ouço a todos os dias. Pessoas a chorar. É o estado social que nós merecemos, na realidade. Que é o que os portugueses querem. Por isso... Então, votámos para isto. Votámos para isto é o que nós merecemos, na realidade, não? Somos nós que os escolhemos. Somos nós que os escolhemos, não é? Certo. Mas é uma escolha condicionada. Certo, obviamente. Condicionada pelos outros. Não, e pela escolha que há em primeiro lugar. Uma coisa é dizer assim. Eu escolhi, da primeira vez que fiz snowboard, pegar numa GoPro e filmar-me, espetei-me, partiu o braço. Eu mereço ter partido o braço, percebes? Não é uma consequência direta. Agora, eu nasci em 1994, num país que esteve numa ditadura XYZ, que tem estes partidos a concorrer. Eu ouvi a seguinte frase. Agora uma pessoa não pode ter quantas casas quiser. Para mim, não, Bruno. Não pode ter quantas casas quiser. Se há pessoas que não têm casas, se há pessoas que têm que desgraçar a vida para pagar uma renda. Então, dizias-me que estás a um passo de te tornar liberal, João Castro? Olha, e não sabia. Olha, e não sei. Não estou, não estou, não estou, não estou. Não estou, não estou. Não estou, por acaso não estou. Se bem que... Não, não estou, não estou. É assim, se eu gostava de ganhar mais, gostava. Estás a ver que não me traçam tanto. Mas não, não, não estou, não estou. Acho que é importante, acho importante haver impostos e que os impostos sejam... Agora, têm que ser bem reaproveitados. Bem aplicados. Mas não sou, sou sempre sendo apologista por impostos e que as pessoas paguem uma porcentagem. Agora, convém ser bem empregues, não é? Eu, como não quero desprezar aquilo que já que disse, vou assumir que o meu papel agora vai ser de manipulador, ok? Porque aqui, para os nossos patroni, o que eu vou fazer é convencer-te a votar a iniciativa liberal. Podes convencer, bro. Eu vou fazer agora, vou tentar fazer ao máximo das minhas capacidades. Sim, dá-lhe, bro, porque eu não percebo muito política, não é? Ok. Deixa-me... Se falarmos de FM, estou aqui tipo 4 horas a dar-te um... Continua, estás a pôr a tua friqueza, João Paulo. Não, não estou a pôr a minha friqueza, estou a pôr a minha qualidade, que é a pessoa que vai da FM. Estavas... É a tua criptonite. Estavas a discorrer sobre a importância de pagar impostos e uma parte muito importante é de que eles sejam bem empregues, certo? Sim, sim, claro, claro. Por exemplo, ok. Olha, falando sobre as jornadas da juventude, estás a ver? Claro que vai trazer muito dinheiro a Lisboa. Penso eu. Não são milhões de pessoas a vir. Diz, reza a lenda, não faço ideia, mas se vier nem que seja 500 mil pessoas... Sim. Claro que vai mover muito os impostos. Lá o comércio local e vai ver muitas pessoas a ganhar dinheiro. Não é em Lisboa. Estás a ver? Pessoal de Braga, pessoal de Trás-Montes. É isso ou aquelas coisas que eu não percebo como é que aquela pessoa... Como é que tipo toda a gente tem que dar parte, obviamente parte dos seus impostos para uma coisa que a maior parte se calhar nem está a se cagar, estás a ver? Aí é que eu acho que é mal emprego. Tipo, nem vou falar da TAP e outras coisas, estás a ver? Literalmente é... Que a população nacional não beneficia tanto... Mano, quando tu não sabes o que é que estás a falar, fala de merdas que já leste, talguros, estás a ver? Primeiro que... Normalmente o argumento é o inverso. Quem se queixa é quem vive nas cidades porque tu estás a pagar coisas que supostamente a outra fatia da população não está a produzir em termos económicos. Em Portugal tens muito menos isso porque há muito mais coisa no territorial, mas por exemplo, nos Estados Unidos, se vem um gajo do Alabama dizer para baixar impostos, se vêem os gajos da Califórnia dizer, olha, eu pago impostos para tu existir, basicamente. Ok, eu percebo, mas tipo, imagina, o pessoal de Lisboa não sepa quem... Acho que quem tem comércio em Lisboa, que é uma das coisas mais importantes numa cidade e num país, ou comércio local, comércio inútil, claro que vai sentir uma diferença muito grande, vai ganhar muito dinheiro. Eu vou dizer uma coisa que não tem nada a ver, que é muito mais curto, que é, eu quando era empreendedor, né, e eu ganhava muito mais dinheiro quando jogava, quando jogava na Champions, estamos a falar tipo de duas mil pessoas. Certo. Nesse dia, eu ganhava muito mais dinheiro. Quando era empreendedor. Ganhava... Ganhava muito mais, e estamos a falar em duas mil pessoas. Certo. Dues mil e quinhentas máximo. Sim. Se tu meteres duzentas mil pessoas, claro que vais ganhar muito mais. Certo, e tu percebes com isso e o que é que queres dizer? Que as pessoas de Braga não são beneficiadas com o vindo dessas pessoas. Não, não são, eu não vejo em que aspecto. Não, diretamente, mas podem ser muito simbólicos, crias atratividade para o mercado, percebes? Dás dinamismo cultural. Mas não é diretamente. O facto do Futebol Clube do Porto ter mais dinheiro e pagar, por exemplo, um valor mais alto de transferência a um jogador do Passos Ferreira, vai beneficiar o Passos Ferreira, percebes? Mas não direto, sim, mas isso é uma compra direta. Certo, mas é porque o Futebol Clube do Porto está situado num local e a cidade, neste caso, se quiseres expandir, alimenta-se disso. Os teus produtores, tu tinhas uma loja, todo o benefício económico da tua loja estava centrado no Porto? Não. O dinheiro flui pela sua... Sim, mas se tu e eu falo, diretamente. Tu estás a... Imagina, tu podes pensar, isto vai, vamos fazer isto e isto. Tu beneficiaste diretamente. A longo prazo, tu poderás beneficiar. Mas não há nada que vá dizer que tu beneficies. Houve. A mesma coisa que tu meteres 10 mil euros em ações do Porto. Tudo bem. Se provavelmente estás a beneficiar. Tu beneficias, mas a Jerónimo Martins, a Jerónimo Martins também beneficiou. Com quem? Com essa vinda. Que é do Porto? Sim. Do Schalke? Não, beneficiou com a tua loja. Com a existência da tua loja, a vender produtos por eles fornecidos, também beneficiou. O Zé Tuga, que trabalha no armazém da Jerónimo Martins, também me beneficiou disso. Ele não, porque ele não é empreendedor. Sim, me beneficiou. Mas o trabalho dele existe porque existe uma procura suficiente. Um propósito. Que também é alimentada por isso. Certo. Não estou-se ao contrário. Não estou-se ao contrário. Atenção. Mas... Ele nunca vai ser beneficiado diretamente. Por isso eu não sei qual é o espaço na rua e lhe dê. Olha, toma aqui um dos paus. Já, mas é aquela merda. Tipo, imagina, tu estás a comer um bolo. E cada vez estás a comer um bolo e moras 100 metros a comer um bolo. E vais comendo o bolo. Sim. E vais achando migalhas ao chão. Certo. Estás a ver? As migalhas... Mas a questão é, a Jerónimo Martins come 15 milhões de bolos por dia e depois desses bolos distribui migalhinhas pela sua população. Mas há muito... Mas não acho que... Eu acho que quando tu vives mal... Isto foi uma má analogia para um liberal. Distribuir migalhas para a população é a pior coisa que se pode dizer. Mas tu como? Tu como? Tu vives mal cá. Vives. Tens coisas boas, obviamente. Não estou-se ao contrário. Existe qualidade de vida, eu acho. Sim. Qualidade de vida? Muita gente está satisfeita ou minimamente satisfeita com a qualidade de vida que tem. Pode não ter muito poder de compra, mas estás a ver? Vai-se aguentando. Se tu vivesses bem, se tu tivesses bem ou a maior parte das pessoas estivessem bem, não tinhas este tipo de questões. O problema é quando tu estás mal, está tudo caro como caralho, tu não tens dinheiro para nada e depois vês o teu dinheiro... Sim, parte do teu dinheiro, não é? A ser investido em merdas que não fazem puto sentido. E se tu ficas irritado porque o teu clube está na falência, estás a ver? E vendo um jogador por 40 milhões quando a cláusula era de 70 e ficas revoltadíssimo, estás a ver? Também devias ficar não tão revoltado, porque sei quem sou eu para te meter a tesoura, como é que deves ficar mais naquilo ou naquilo outro, mas acho que... Não meteu nois, bro. Por que eu estou te ouvindo? Ei, bro, para estás a tirar, para estás a palitar os dentes com a língua, para começar. Ai, estou a ouvir. Ele está a te ouvir a fazer isso. Sim, mas pronto. Isso são as tuas inseguranças, João Paulo. Eu sei, eu sei, desculpa. Mas, olha... Mas, por exemplo, diz em mim, não digas que eu te estou irritado. Diz assim, eu estou irritado contigo, mas na verdade é comigo. WonderKids, 2023. Queres que eu te diga as melhores? FM? Não, mas pronto. Focando, focando. Acho isso, acho que é tão legítimo. Mesmo que tu não saibas o que estás a falar, sejas mesmo borro e ignorante. Não é borro, é ignorante. E ficaste, tipo, estás em casa e viste aquela notícia, por exemplo, da jornada da juventude, e ficaste super irritado, estás a ver? E nem tens, tipo, conhecimento de coisas boas que isso pode trazer, porque não tens que ter, mas ficaste irritado com isso, acho que é legítimo, super legítimo, tu, tipo, viajas do teu dinheiro. Espera aí, quando falas da jornada das mulheres da juventude, falas em específico do palco-altar, ou do altar-palco, que pela quantia é claramente exagerado. Pois nem é bom para ver. Sério? Pronto. Agora a questão é? Para essa casa da música. Nem é bom o quê? Ah, nem é esteticamente apelativo para ti? É esteticamente fixe, mas é tipo um design, uma cadeira, quem faz uma cadeira e mete a parte de baixo para te sentares, é podra. Porque não faz sentido, que tu não vês. Mas, que tem tipo, oh Castro, eu vi só um sketch. Ah, não viste como é que era aquilo? Não. Não, vi um sketch, mas aquilo não está construído. Até que ele está construído... Ainda vai acontecer muita coisa até a construção daquilo. Exatamente. De qualquer maneira, quando eu olho para aquilo, eu fico irritado porque o valor é claramente exagerado. Para um evento. Se aquilo for rentabilizado para vários eventos, como entretanto já vieram dizer, e de uma forma que não parece ser muito convincente... Mas pelo design desse... Não me parece que vai ser... Não vai ser usado para grande coisa. Há cruzes e está andado. Não é cruzes, mano. É mesmo tipo o palco. Aquilo não é um palco. É um altar. É um altar gigante. Literalmente um altar. Estás aí embaixo, não vês para cima. Ou pelo menos, acho que não verás para cima. Não consegues, tipo, ver. Porque aquilo é tipo... Se vés em baixo, tipo, vais para o quê? Aquilo é feito para dar uma missa. Exatamente. O que é que é um altar? Aquilo não é feito para ser... Aquilo não é um templo. Aquilo não é um templo em que estás assim... Tens uma estátua de 50 metros, que é um deus que tens de estar ali a visualizar. Sim, mas imagina, eu não vou ver o Pissarra atuar ali. Não sabes. Não, não estou mesmo a ver que a carreira do Pissarra... Mas sabe uma coisa que tu não vejo? Qual de nós é que é por isso em stage design para vir aqui dizer como se podem ou não fazer? Se calhar está tudo mal feito. E a questão é essa. É que nenhuma... Eu só estou a mandar a voz para o Pinhado. Se eu não sei o quê. Trou o becozinho. Uma referência. Eu entendo isso, mas foi por isso que ficaste irritado. Não, foi pelos gastos. Pronto, o valor que é claramente exagerado. Os gastos, não é? E depois nada me pareceu bem justificado. Mas depois temos também que admitir que nós temos um enviesamento de fundo, não é? Sim, claro. Tudo que seja católico. Pronto. Essa parte... Tu na verdade ficas irritado por causa disso. Podia ser a ex-paus que era de Maida, mas era... Percebe? Nada nesse evento da gada. Acabes-te, pensa no seguinte. Nada nesse evento a ti te agrada. Pessoalmente. Claro que não. A mim há coisas que não me agradam a outras que são indiferentes. Mas o facto de teres mais católicos neste país, muito mais, umas dezenas ou talvez centenas de milhar, é uma coisa que a ti te faz a impressão, não estás? Mais beatos por essas ruas. Olha, eu juro. Agora atenção. Se fosse no porto, estavas mesmo parçado. Eu sou-se aqui em Gondomar, ali no Parque das Marianas. Eu ia lá queimava aquela merda, mano. Tipo, juro. Atrasava as obras ao máximo. Porque atrasava as... Não, queimava aquilo. Deixava aquilo ficar pronto e depois queimava. Estás a ver? Ei, mano, não... Eu vou dizer uma coisa. Eu acho que... Vai chegar... Eu acho que eu tenho este problema aqui. Vai chegar o ponto em que... Eu vou começar a ser aquela pessoa chata contra uma coisa. Que eu não queria ser, mas vai ser contra a religião. Vai, o meu foco... É, não vai? Vai ser... É o teu pai de pib. Não, vai, vai, vai. Tipo, a minha mãe é com as drogas. Vai ser a colina em que vais morrer. Exato. Vai ser a minha luta. Estás a ver? A minha luta constante é contra a religião, mano. Caste-te fazer manifestações nuas em igreja. Mano, não pode ser. Não há... Não há... Mano, não há... Odeio padres, mano. No sentido em que... Odeio bons padres. Odeio... Tipo, um mau padre é um mau padre. Quando digo mau padre, não é o padre que dá a missa beba. Não é isso. O mau padre é o padre que pina criancinhas. Estás a ver? Esse é o mau padre. Por definição. Estás a ver? Odeio bons padres que não pinam criancinhas, mas que são padres. Que estão lá. E são os piores. Certo. Não são os piores. Os piores! Esses são os piores. Mas, reparei, esses maus e maus padres são cúmplices. São cúmplices, bro. Que marco completamente cúmplices, bro. É isso. São cúmplices, mano. São cúmplices, desculpa. Crime por associação. Mas que crime? Pina criancinhas. Mas tu dizes que odeias mais os que são cúmplices. Não, não odeio mais. Mas, tipo, imagina ver um padre... Espera, eu sei o que é que disse. Espera aí. Vamos respirar aqui um pouco. Defina o teu argumento, por favor. É que estás a dizer tudo isso ao contrário. Olha, um padre que... Obviamente que é um padre. Tu agora queres-me falar sobre abusos sexuais na igreja? Ou queres-me falar sobre a clericalização, a questão moral? No geral, a questão moral. Ok? Porquê não das duas? Podes falar das duas, mas tens que me fazer a ligação. Não podes... Então vamos... Uns paus. Olha este lábio sofradiano. Uns padres dos outros, certo? Então vamos fazer assim. Padres que pinam crianças, os piores. Os piores. Os piores. Não, não, os piores. E depois, padres que são padres, que querem ser padres, sabendo a podridão que existe na igreja. Ok. Mas sabendo a podridão, ou seja, eles conhecem um padre que pinam crianças, têm conhecimento de um facto ou sabem que na instituição que representam isso existe? Sabem... Não, sabem que na instituição um chavalo que hoje quer ir para a escola de padres, pronuncio o nome, sou sincero, desculpa. O seminário. O seminário, estás a ver? Hoje, o Ricardo hoje quer ir para o seminário, é cúmplice. Porque sabe de tudo. Sabe de tudo o que é que está a passar, é cúmplice. Quer ir para aquela instituição. Calma. Não é calma, é o que é. Ok, tudo bem. E isso aplica-se às restantes instituições? Uma pessoa que tenha uma decisão profissional e de vida em que seja cúmplice de uma instituição que tem externalidades negativas. Por exemplo, um gajo que vai trabalhar para a Nike. Certo. E que saiba que há crianças a serem exploradas, também é cúmplice disso. Agora é que me faleste. Às vezes é preciso um bocado de silêncio. Tens uma saída. Tens uma saída. Eu dizia, mas eu sei. O rei da Nike vai ganhar dinheiro. Foi. O padre não precisa. É uma vocação de fé. Tu podes exigir mais. E tu fazes a pergunta, tens a resposta e ainda me dás um passo para fazer mais uma. Tens fantástico, mano. Foda-se. Temos que fechar isto quando tu estás na iniciativa liberal. Eu tenho que dar essa voz. Não, quando não vai. Mas podes tentar. Podes tentar. Não, mas tens... Não, já. Lá está. Porque imagina, um gajo que trabalha na Nike não tem a moralidade. Pois dá. É só um gajo que precisa de dinheiro. E ninguém pediu. É um gajo que estudou design na Esmada e não consegue. E vai para a Nike. Estás a ver? Ou vai para a Primark ou vai para a Bershk. Não sei. É um gajo. É uma pessoa normal. Um gajo que vai para a Padra. Não é tu escolhes ir para a Padra. Sim. Tu tens toda uma... E depois é moralidade. Deixa-me... É a mesma coisa que eu te dizer que tu não podes fazer isto. Tu castrares milhares e milhares de pessoas. Seja por ano de motivos. E depois... Isto acontece. Mas é só alguns. Não são todos. Em Portugal só foram 4 mil pessoas. Percebam-se. Sim, mano. Está bem. Percebes? Certo. Dos casos validados. Percebes? Se eu tivesse a loja ainda, os putos que foram violados pelos padres e se fosse uma cena para a Champions dos putos violados eu ganhava o Baguito, que era o dobro do pessoal do Schalke. Agora pensa, mano. O que me dizes, então? Daqueles padres e bispos que faziam parte. Eu estava à procura do nome da comissão que encomendou esta investigação que agora que se sabe. Que isso é partido internamente. Eles eram cúmplices porque sabiam antes e agora o que é que são? Um bote expiatório. Um bote... Desculpem-me na palavra. São pessoas com o termido. Ok. Ok. Mas achas que é só isso? Claro. Vão ficar bem vistos. Estás a ver? É aquelas pessoas que acusam o pessoal de se camar mas depois também se camam. Certo. Ou seja, eles estavam... Estás a ver? Não é que tu acusas uma pessoa que... De facto não és... Eles estavam do lado errado da moralidade sendo cúmplices em determinada... Sim. E se calhar... Não sei. Se tu fizesse assim. São pessoas que de facto foram contra isto. E saem e fazem então uma essa iniciativa porque estão de contremido. Certo. Ou se calhar... Isto já sou eu a especular, não é? Mas se calhar estão-me também metidos em coisas shady e é uma forma de publicamente limpares a tua imagem. E quando tu vês uma TED Talk de um gajo que esteve no KKK e saiu é isso que pensas também? Não, porque o gajo assumiu que teve. Ah, ok. É uma diferença grande. Então tu assumires que tiveste... Então tu achas que estas pessoas abusaram de menores? Não vou aqui dizer. Não sei. Mas se calhar. Estou a dizer que é uma coisa... Mas calma. Se calhar em que medida? Tipo, não é por tu fazeres queixa de uma instituição que tu tiveste lá não sei o que aconteceu mas tu és uma pessoa. Não são pessoas que fizeram queixa. São pessoas que mandavam... É o mesmo que agora. O mesmo não. Em termos de comparação com uma instituição normal. Há alguém chegar a uma oposição de poder alguém estar a uma oposição de poder e reúnem-se e dizem nós temos que fazer uma investigação interna porque há aqui uma coisa... Se tu estás no poder é porque és uma pessoa. É porque és uma pessoa. Mas há uma diferença grande entre seres uma pessoa ser uma pessoa gananciosa e tu seres um abusador sexual. Sabe-se? Um predador sexual. Certo. Há vários níveis de ser uma pessoa. Mas tu chegas lá em cima e já foste para a ilha. Não é hipótese. Não. Sim, se tu foste... É, mas depois já foste para a ilha. Tu acreditas-me nessa verdade absoluta. Não acredito. Não acredito 100%. Mas a ter que ter uma inclinação digo, acho que se tu para chegares a Papa por exemplo, tu tens que estar dentro da podridão. Tu não chegas a Papa porque sim. Mas o que é que é a podridão? Tu tens de conhecer toda a gente. Tu não podes ter uma pessoa de confiança. As pessoas estão lá. Percebes isso tudo e isso é aquilo. Mas repara, há muita podridão na igreja que não envolve isso. Uma coisa é seres cúmplice. Diga, diz-me uma. Digo, corrupção. Não há corrupção na igreja? Há. Há gente a ficar com muito dinheiro que não envia. Claro. Padres, inclusive. Errado. O Papa sabe muito melhor disso do que do resto, se calhar. Errado. Mas um Papa para ser Papa foi botado pelos outros arcebispos. Olha lá como é que se chamam. Ou seja, é uma pessoa de confiança deles todos. Tu não chegas lá porque sim. Alguns comportamentos que são tidos em coletivo que embora possam ser beneficiados pelo sistema que está montado entre essas pessoas não são beneficiados pela própria estrutura. Vou dar um exemplo que acho que é muito análogo. A Casa Pia. Na Casa Pia existia uma estrutura para que isso acontecesse. Entendes? As pessoas sabiam que trocavam entre si coisas absolutamente nojentas e objetivas. Transportavam pessoas de X para X lado com esse propósito. Ok? Embora possa saber se possa saber muito bem dentro da igreja não digo que não não sei quem é que faz o quê? Ok? A estrutura não está montada pela hierarquia para que isso funcione. encobrem mas há muitas outras variáveis aí. Percebes onde eu quero chegar? Percebo. Pronto. Portanto, não é como se tu para subir na igreja católica ora bem eu sou o gestor do departamento de brox estás a ver? Isso faça parte nem que fosse simbolicamente ah tipo reuniam-se num diocese do Porto reuniam-se todas e diziam assim vamos promover agora o Flávio a bispo do Porto porque o Flávio ele tem bem montado o esquema para nós todos comermos achas que é isso que acontece que todos os padres não é todos os padres ou que a generalidade ou que isso é um assunto que seja discutido define uma hierarquia da cena católica tens os padres depois tens os bispos depois tens aquilo os cardiais não sei o que mais não sei mas tu és votado tu sabes porque os teus pares te deram esse reconhecimento se tu vais subindo estás a ver tens mais poder sim ou seja tu tendo mais poder as pessoas assim os padres são pessoas normais estás a ver? Pois são e eles vão votar naquela pessoa que lhes vai trazer mais mas os padres também não são pessoas normais porque têm uma profissão de vocação pois porque têm hábitos que lhes são alguns escolhidos outros impingidos que são particulares porque têm uma posição de poder sobre as pessoas poderes que não existe poder falso não não é uma posição de poder é uma posição de poder simbólico olha se tu lês o relatório é isso que sim mas lá está mas é um dizer falso as pessoas é que estão é o poder da moralidade é mais ou menos o mesmo poder que tem o Ricardo Araújo Pereira embora não o reconheça sobre muita gente é que o que ele diz tem um peso moral as pessoas vão comportar-se e pensar de maneira a que ele diz certo na raiz é a mesma coisa depois tem mas eu acho que o do padre é mais impositivo que o do Ricardo Araújo Pereira o que o padre diz a tua mãe é tão bem fácil tu vives num país extremamente católico extremamente envelhecido por isso é que todos é que têm poder sim têm poder mas lá está é um poder dado pelas pessoas não é um poder que eles não mas qual é o verdadeiro poder é o poder dado pelas pessoas pois não é a tua posição imagina se as pessoas não respeitarem a tua posição tu não tens poder sim mas por exemplo tu respeitas a polícia por exemplo tem um poder é dado pelas pessoas é dado pelas pessoas se as pessoas se revoltarem contra o Estado olha mas é mais fácil tu rebotares contra o... não porque tens anos e anos e gerações e gerações de pessoas a dizer-te que a igreja é que está correta sim eu estou a perceber o que estás a dizer atenção estou a perceber o que estás a dizer mas é outro tipo de poder é um poder que não é palpável certo é só isso que eu estou a dizer não é bem tipo eu sei é um poder é o poder da polícia palpável? não o poder da polícia tem um é o monopólio da violência a polícia é a única pessoa mas é isso mas não deixa de ser um poder e que pode retirar uma liberdade importante para ti para a tua mãe se calhar a tua mãe preferia ser presa a ir para o inferno ah também eu pronto o padre também tem esse poder o padre é que lhe diz as tuas as tuas sim mas tu vais efetivamente tu vais preso mas tu não acreditas no inferno tu não valorizas o suficiente o poder daquela pessoa é muito poder que tem ok está bem ainda por cima quando estás a falar quando estás a falar do tratamento dali de com menores ou crianças não é quando estás a falar assim isso e claro é uma figura paternal é uma figura é uma figura mais forte sim é uma figura de liderança da comunidade é claro que tem um poder imenso imagina sim claro e órfãos até que me mete no eixo isto para voltar tipo em incentivo liberal não não ainda não ainda não agora vamos entrar porque isto de facto não me interessa mesmo como começa diz lá diz lá não mas gosto diz-me eu adoro quando começas com essa merda o que? não me interessa não me interessa como começa aí fica-me todo mas assim então porque é que gostas tanto porque é que me interrompes eu não vou agora vou dar isto é tipo orgasmo aí eu não sei mas ele agora não te interrompeu ele estava só a ter a sua reação e ela foi tipo e aí ela vai começar com essa merda não me interessa como começa aí é bem é desinteressante quando acaba uma conversa que a correr bem fará o Castro votar a iniciativa liberal nas próximas eleições o meu nome é Francisco Paes Rodrigues à minha direita Coutrinho à minha frente à nossa frente atrás da câmara vai e portanto o moto é esse que começou no Patreon caso queiram perceber o início desta conversa e porque é que ela tem a ver com padres podem subscrever e ter acesso a mais conteúdo semanal podem também deixar desde já sem likes porque as estruturas de incentivo em sociedade são muito importantes e nós precisamos de dinheiro não é Castro? Eu precisava eu gostava mesmo e queremos mais dinheiro todos os meses queremos passar dos 15 para os 17 euros do Youtube no Patreon no Patreon passar para os 200 era bom era bom até aí usamos 600 likes e depois tipo 250 depois 300 e era costoso mas como trabalhamos num setor da economia da atenção convém temos mais exposição e portanto o like ajuda a inteligência artificial que escolhe os vossos recomendados a saber que vocês querem ver isto outra vez que as pessoas que têm gosto semelhante outra vez a vocês querem consumir este conteúdo o like o comentário o comentário relevante que tenha mais quatro palavras que é para o futuro o chat GPT já poder analisar importante não é? que é para depois não dizerem que tu és mestre em direito financeiro eu fico surpreendido não sabia que tinha estas qualidades a pessoa sempre vai aprender coisas sobre ela própria são experiências então diz uma coisa antes de mais quero só começar o podcast dando os parabéns à seleção feminina de futebol pela primeira vez na história e estamos a falar do futebol português que só há poucos anos é que teve futebol feminino português é que teve um investimento mais a sério que classificou-se hoje pela primeira vez para o mundial de futebol feminino eu acho isso é fixe foi a primeira vez foi a primeira vez na história está a haver uma subida está a haver uma subida no investimento obviamente que as miúdas sabem jogar a bola são portuguesas estão a saber tipo para mim pronto eu como gosto muito de futebol vou deixar aqui os meus parabéns é só isso até para a semana parabéns eu também acho super importante estava a pensar que é engraçado que hoje em dia essas conquistas como falámos aqui há uns meses até a propósito do mundial de futebol masculino por outras causas dizem tópicos completamente isso parece que eu estava a rir porque estava a lembrar disso tu mais depressa se a final se as galhas forem à final mas porquê isto tem a ver numa vertente diferente do ponto que eu ia fazer que é eu gosto mais do desporto jogado de outra forma com mais raça ah sim essa coisa tem a raça mas estava a dizer que eu já não sinto tanto porque aprecio mais o desporto jogado e não a equipa eu não preciso apoiar na minha equipa para ver desporto é raríssimo hoje em dia estar a ver desporto e apoiar uma equipa em específico aliás foi ver um jogo de futebol americano este fim de semana e tanto estava a pair uma equipa como outra aquilo estava a gostar mais da título estávamos a gostar de ver era estava a ser só neto pronto de qualquer maneira vejo conquistas de seleção e assim como menores por exemplo eu jogava rugby quando a seleção se classificou em 2007 para o primeiro mundial exato houve uma classificação o ano passado Portugal classifica-se para o segundo mundial da história eu até conheço pessoas que jogam naquela seleção que não tiveste interesse em ver ou pouco interesse em ver não tive interesse em saber e fiquei entusiasmado mas fiquei entusiasmado momentaneamente como fiquei agora parabéns grande cena pois não se calhar depois porque é um desporto que eu gosto mais eu poderei ver exato com certeza que vou ver que vou ver e que vou ver com entusiasmo o mundial de reis claro mas é diferente mas olha por exemplo e queria dizer-te isto por isso digo aqui em podcast que já estamos a falar aqui um pouco de desporto vamos parar o topic em si que eu comecei a ver uma série da netflix que estou a adorar a adorar já viste isso é tipo é uma série coreana é uma série é um documento tipo squid game de pessoal que já foram campeões de jogos olímpicos tipo bicharou que os gajos da MMA atletas falaram-me isso esta semana mano esquece bro é mesmo é o pináculo do ser humano é que os gajos fazem coisas e as gajas fazem coisas e fecham maus noutras disciplinas não é perna e basicamente estão a tentar apanhar o físico perfeito ou seja tu tens provas que há gajos que têm muita força de bodybuilding peraí peraí basicamente tu estás a descrever-me crossfit sim um dos melhores gajos é de crossfit por acaso mas o melhor gaj de lá o melhor gaj de lá que toda a gente diz que vai ganhar não sei se vai ganhar não me spoilem por favor é um gajo que foi campeão fez medalha de ouro em dois jogos olímpicos estás a ver que é daquele desporto que tu vais que vais a correr é tipo jogos olímpicos de inverno acho eu tu vais a correr com um torneio e mandas-te por tunis bobsledding não sei se é isso ou não é bobsled é bobsled mas ele vai deitado ele mete-se no torneio vai deitado vai sozinho vai sozinho e deitado são quatro deve ser uma variante são variantes é como canoagem esse pessoal é muito atlético eu só soube disso porque por acaso a melhor atleta de crossfit que é a tia Tumi foi aos jogos ela já foi aos jogos olímpicos de inverno e de verão ela foi em alterofilismo aos jogos olímpicos de verão de 2016 e foi aos de inverno olha posso agora estar a enganar-me que ela ia não sei se chegou aí não sei se ela competiu efetivamente mas havia preparação e qualificação mas aconselho é muito fixe é tipo tens a cena de drama porque está mesmo bem gravado depois é uma espécie de squid game vão eliminando pessoas até ficar só o melhor o físico tens equipas e merdas assim e a série ali não está muito bem feita que obviamente é importante há ali merdas que eu fico a pensar como é que estes bacanas sequer fazem essa merda e o pessoal o pessoal a puxar a pegarem pesos tipo ridículos estás a ver mano mas que tu olhas que lingringas tipo gajas a voar uma gaja que ganhou aquilo era 40% do peso dela ela ficou tipo em segundo a surar tipo um busto estás a ver do peso dela e a gaja tipo estava tipo zen obviamente que ia ser o busto mais levezinho que a gaja que ia precisar pecar 50kg mas mano eu fiquei tipo esta gente não faz sentido não faz sentido tipo são mesmo tipo atletas claro que a maior parte deles são atletas olímpicos estás a ver mas são mesmo tipo bestas bestas e bem simpáticos sobretudo os gordos são bem simpáticos estás a ver estou a adorar isto estás fascinado fiquei fascinado está a dar é alta eu curti largo estou a ver ainda também é só isso queres fazer a cena do liberal? como assim? és liberal e não sabias? sim pode ser podemos falar um podcast mais político hoje tenho muitas questões estou muito curioso e porque também a minha cena era mesmo deixar de trabalhar viver disto viver disto? já viver disto estamos com esse objetivo vamos ser empreendedores João Castro não atenção eu não estou com esse objetivo mas gostavas? não desculpa ouve-me é importante também saber intermederes-te na conversa Bessa está bem? que é o seguinte mas começo cada vez mais a achar que tinha uma vida melhor a ganhar dinheiro nisto porque não estou ah pois percebo estás a ver? eu acho que tipo uma pessoa sofrer um bocado dá valor às coisas eu funciono muito na base dessa moto é curioso que ainda esta semana tive essa conversa essa conversa comigo próprio sempre eu estava melhor se calhar a fazer só podcast a fazer só podcast mas com muito mais profissionalismo sim mas também tínhamos tempo não é? sim a ter tempo nós temos reuniões que eu estou às vezes no sofá a querer dormir estás a ver? nós tipo cheguei agora do trabalho a correr comi rápido tipo e é diferente tipo a predisposição para gravar às vezes as coisas claro que sim eu não sei como é que sobrevivo com 100 euros por mês e sobrevivo por isso de certa forma se calhar já sou não estou a brincar não recebo 100 euros por mês quem me dera mas como e mesmo assim Castro acho que sinto em ti a vontade de pagar menos impostos não a sentes mal estás a sentir muitas coisas erradas é normal estás a ver na tua idade não gostavas para ti próprio pagar menos impostos? não achas que era melhor? é sim para mim estás a ver? era melhor claro que era melhor ganhava mais era melhor não estou a pensar passados 50 anos sinceramente não é uma coisa que eu não penso tipo ai eu estou futuro não penso nisso mas como cidadão português estás a ver? eu sou apologista de um estado social competente e para isso é preciso quito das pessoas sendo que obviamente um estado social competente não é uma coisa que sendo que sendo que e que é melhor estás a ver porque assim acho que pá é o estado social que nós merecemos na realidade que é o que os portugueses querem por isso então votamos para isto votamos para isto é o que nós merecemos na realidade não acho eu bro se tu votas o que é que quer dizer que os portugueses merecem? no sentido em que nós estamos como estamos porque nós quisermos estar assim é tipo nós votamos para isto eu acho que os países têm aquilo que o povo merece ou vai querendo um país democrático atenção então afinal o poder vem do povo o poder vem claro tem que vir sempre do povo ok e temos aquilo é eu que só quis ter de merecer parece que estás a imputar todo um significado sim de merecer no sentido em que nós é aquilo somos nós que escolhemos somos nós que escolhemos certo mas é uma escolha condicionada certo obviamente condicionada pelos outros não e pela escolha que há em primeiro lugar a escolha pelos outros partidos por tudo certo mas imagina uma coisa é dizer assim eu escolhi da primeira vez que fiz snowboard pegar numa GoPro e filmar-me espetei-me partir o braço eu mereço ter partido o braço percebes? não é uma consequência direta eu nasci em 1994 num país que esteve numa ditadura XYZ que tem estes partidos a concorrer por pessoas que têm esta todas estas ambições porque o poder na nossa sociedade é real percebes onde é que é a avalanche de distanciamento que existe entre sim mas o comerecer foi obviamente foi uma palavra dura certo mal empregue acredito acredito não bro acho que não eu nunca na vida vou dizer uma coisa eu nunca na vida vou ser crítico daquilo que a maioria das pessoas quer quem sou eu se estiver muito mal o que nós queremos é qualidade de vida no fundo para toda a gente certo não é para mim porque eu estou bem queremos qualidade de vida para toda a gente certo o que é que dita a tua qualidade de vida pá exato isso é uma boa eu juro-te que anda a pensar nisso mano mas a pensar nisso é 4 minutos por dia na boa todos os dias que é boa é tempo anda a ver o da office ando a queimar muitas horas da minha vida a ver aquela merda que é e eu imagina não é ser rico mas é tu poderes ter uma vida desse ano no sentido em que trabalhas mesmo que seja um trabalho de merda estás a chato mas que tenhas tempo para para conseguir juntar dinheiro ao final do mês nem que sejam 200 euros estás a ver pá teres uma vida tipo janta afora passear teres serviços tipo em condições serviços de alimentação em condição transportes públicos hospitais e ter dinheiro para fazer essas coisas sim mas acho que não é preciso apontar para a lua acho que o salário médio é de 1.300 e qualquer coisa hoje em dia não é se fosse o salário 95 não sei quanto é pode estar eu acho que é 1.300 e tal porque como eu te disse eu ando a pensar nesta merda verifica o salário médio 1.300 e qualquer coisa mas aí quanto é o podiano é mais baixo não importa tu perguntaste aliás tu associaste imediatamente a questão financeira e tu individualmente não é conseguirias ter se tu falaste de restaurantes de teres tempo livre e poderes usufruir determinadas coisas sim mas eu não falo para mim não sou eu falas para ti imagina eu se fosse eu se fosse mas a sociedade não funciona composta por indivíduos sim mas eu no sentido em que eu estou bem estás a ver e não é por eu estar bem que não tenho acho que mas a tua primeira métrica é o dinheiro mas sim é o dinheiro que eu faço mas é tudo o resto eu não olho para mim e penso eu sou aqui e quero fazer é mais 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 e se aquela pessoa está ali estás a ver está a ver na rua ou está a comprar mas diz tipo eu não consigo hoje em dia estás a ver desculpa eu sei é estúpido mas eu não consigo fazer essa desassociar-me disso tipo eu estou bem mas não é por eu estar bem que eu não sei se tu nas últimas semanas tiveste tipo um retrocesso espiritual percebes não sei o que é que está andando a passar comigo eu acho que vou morrer agora imagina sim não sei mas estou a ser sincero aliás quando eu disse retrocesso eu não queria dizer retrocesso queria dizer uma regressão ou seja passaste por estás a passar por experiências que estão mesmo a balar-te eu acho que é do meu trabalho eu falo com pessoas web ok todos os dias falo com pessoas ou então já estás a advogar aquilo que achas que é o meu ponto seguinte uma vez que já me ouvi que no Patreon estava a tentar converter-te ao liberalismo sem acreditar nele não, não é de ouvir não estás mesmo sentes mais conectado com as pessoas à tua volta mas é com as pessoas é com a natureza é com as pessoas em particular com o sofrimento das pessoas porque eu ouço todos os dias pessoas a chorar pessoas a tipo não é todos os dias que as pessoas choram à minha beira mas tipo que falam mesmo que têm dificuldades imagina isso a ver mesmo posso é balela mas eu acredito-me que se calhar 70% é balela 30% é sincero certo porque também vais tipo não sei se calhar eu tenho esta puta da mania que acho que estás a ver consigo perceber o que é que as pessoas estão tentando me dar tango ou não estás a ver mano mas tu eu há pessoas que 13 euros é é uma diferença entre si é mesmo uma diferença grande estás a ver claro e eu ouço isso todos os dias todos os dias tipo dezenas de pessoas não estou a falar tipo uma ou duas pessoas estou a falar dezenas de pessoas todos os dias sim pá claro que é assim mano eu não sei eu pá não começo a olhar mais também porque tipo foda-se se calhar estás a dizer tens 40 anos estás a chorar o telemóvel não precisa ou tipo porque é que estás a chorar o telemóvel e quando estás tu a reagir ainda para mais eu não tenho curso psicólogo eu não tenho capacidade para sinto então muitas vezes a dor da pessoa ok e isso lá está se calhar por causa disso não sei e quando disseste muitas questões eram deste estilo como assim eu estou fascinado eram tu há pouco estávamos a iniciar a podcast sendo questões ando-me a questionar muito sobre as coisas ok porque eu acho porque eu sou uma pessoa teimosa então deixa-me perguntar isso está a ter algum efeito está a ter algum efeito prático em ti dá-te vontade de ajudar diretamente as pessoas ainda não deu ok mas pode não ser a pessoa individual pode dizer olha eu quero ajudar as pessoas à minha volta eu vou fazer voluntariado por exemplo a oferecer a oferecer comida ainda não eu vou eu vou doar dinheiro não ainda não eu vou votar num partido que se preocupe mais com os interesses da generalidade da população do que com os meus não é do que os da minha classe ou que se preocupe mais com uma com uma classe com uma classe baixa nomeadamente como estás a dizer porque quando tu és uma pessoa que é muito pouco politizada estás a ver que não tem tipo grandes merdas que não percebe muito de política sim tu eu nunca olho para as coisas a pensar tipo no ponto de vista político estás a ver num bom pensamento mas então qual é a vontade que tu quer dizer pode não ter vontade nenhuma pode ser só algo que te deixa conduir e não estar nessa parte ainda só eu não vou ser mentiroso não estou de cair a fazer o humor das reglamentações para as pessoas acharem que eu me mudei assim tanto eu neste podcast sou a pessoa mais sincera da face da tela mais ou menos em dias mas hoje eu sei no que importa imagina se eu nunca senti tipo grande empatia pelas pessoas também lá está não é nunca senti mas nunca sei lá nunca me incomodou a ponto de estar em casa a pensar nisso agora que estás a sentir agora que começo uma pensão nisso estás a ver e começo não sei mano não sei também se calhar portanto tenho tempo sozinho tenho muitas horas sozinho estás a ver e se houvesse uma instituição sem fins lucrativos é tipo o Bill Gates ou tipo a igreja já viste o poder a minha avó morreu eu vou dizer uma coisa nem me benzina a puta da igreja a minha mãe estava sempre a dar é uma questão de moral dá para você dizer que isso é por respeito e quando vieram os caralhos eu disse que esta merda é pá acho que trouxe a igreja que merda que esta merda a minha avó aqui morre e me pedi dinheiro tenho que dar dinheiro aqui ao padre estamos 3 mil euros para esta merda para enterrar e mais dinheiro para quê 3 mil euros à funerária qual que importa um funerário tipo não vou dar dinheiro a quem bro tipo não vou dar dinheiro tipo não vou dar dinheiro a quem aí mano esquece e tu hoje isto é isto é terapia espera aí eu fico tu olho com ai não não dá esquece e quer chegar a melhor estava desculpa veio o padre puxa um dos meus dedos ok escolheste o tema igreja católica vai não porque eu vou dizer isto eu digo-te uma coisa e eu até fui o meu pai que começou-me assim a dar toques tipo no cotovelo e eu pronto mano veio o padre veio o padre estás a ver cumprimentou a minha mãe disse é filha minha mãe sou e ele virou costas e depois está a falar lá com o amigo que entrou o padre e um amigo que falta de tato e bom senso não era dar tipo duas putas ao padre não era era desculpa tem que ser com a mão da minha avó que estava dura não era ah mano não me fodam bro sim é uma falta de sensibilidade claro mas depois tudo em pé agora vamos sentar agora tudo em pé outra vez agora vamos sentar e agora moedinhas vamos à moedinha vamos à moedinha o serviço nem sequer é de qualidade oh mano claro que não é claro que não é se fosse um serviço de qualidade tu pagarias? não não importa porque eu odeio funerais acho que é estúpido acho que para mim as pessoas morriam era metê-las no forno já mortas atenção eram vivas eu não sou assim certo mas por ti no geral eu perguntei tu está tu desaste um argumento muito muito mais abrangente claro certo eu perguntei-te se tu ok num serviço de qualidade num funeral acharias que devia ser pago ok ou seja imagina não tem nada a ver com a igreja não é o padre não é uma figura é tu vou fazer um funeral é importante para a minha mãe ok assim isso acho é importante para a minha mãe então a pessoa que vai coordenar o funeral é uma pessoa empática acho sim claro um serviço não deixa só um serviço porque o funeral é um serviço que está a ser prestado a quem está vivo esse teu serviço foi mal prestado não pela funerária certo mas muita gente tu estás a mandar ver com o padre e hoje a minha função aqui é contrariar-te isto vai correr mal porque hoje está fogoso tu vais pronto esse foi um mau serviço mas há muita gente que considera que é um bom serviço a presença do padre pelo estatuto que tem certo? certo eu não ou seja decide dar dinheiro para que o padre possa continuar a exercer a sua profissão mas como é que tu consegues enterrar alguém sem um padre? eu não sei mas sim o que é que vais fazer? eu não faço só de sim mas tu consegues é a minha questão tu morres alguém próximo de ti morre tu consegues que haja um enterro sem haver padre? claro que sim não sabia oh casta então não sei da mesma maneira que podes casar pelo civil ok ok então não sabia desculpa desculpa agora isto foi isto há cemitérios não religiosos os cemitérios estão todos dentro da igreja não sabia que havia cemitérios fora da igreja não estão todos dentro não sabia disso pensava que todos os cemitérios desculpa bro isto é ignorância minha pensava que todos os cemitérios estavam ligados à igreja não há cemitérios não religiosos em Portugal podes não ter tantos quanto tens religiosos tipo mas há cemitérios não religiosos em Portugal e a tua capa não precisa de ser obrigatoriamente religiosa e podes ser cramado também provavelmente o que eu escolheria fazer e provavelmente tu queres que o teu corpo seja enterrado faz parte de uma de uma crença umbilical quase que o teu corpo seja enterrado para que a tua alma incinerado não há memória da tua alma sim, mas desculpa, pensava mesmo que pensava, não sei porque eu pensava isso tudo bem não tens que me pedir desculpa não, mas pensava peço desculpa porque quebrei o ritmo não, nunca faço desculpa mais uma vez obrigado tu és um gajo do caralho obrigado eu quero que hoje saias daqui com certeza que és um gajo do caralho aí ia bem, precisava bem disto elogia-me e e tanto tanto és que és capaz de falar sobre o teu desenvolvimento enquanto ser humano e eu vejo que estás muito intrigado tu estás muito incomodado com aquilo que te rodeia sim, não estou tão não estou muito incomodado vamos também aqui vamos assim, nós temos que vender peixe às pessoas, estás a ver mas também eu quero vender um bom peixe não quero vender um peixe falso estás a ver depois é roubal, não é tu diz-me lá tipo é eu ando mas não ando assim ao ponto de ser muito vocal só aqui, claro mas isto aqui pronto tenho que falar senão isto não era um podcast estás a ver sim não faz a tua parte tu falas aqui para muito mais gente na verdade se calhar é isso que te apazigou porque é assim se não vou falar vou estar a fazer o que aqui certo mas tu aqui tomas algum papel lativista? não não tomo acho que não tomo não me cabe a mim tomara certo imagino eu tenho as minhas ideias mas é fixe tipo também como acontece 100 vezes o pessoal não concordar certo e é muito pessoal concordar e basear opiniões com base naquilo que tu expressaste aqui mais tua eu acho que tu és mais uma bússola que sejamos nós os dois aqui eu estou a falar a ti como um agente na construção da opinião sim acho que todos somos obviamente quanto mais público tu tiveres e a ver mais és concordo além de nisso tu te estás a desvalorizar não estou nada a desvalorizar-me tu não estás mais tu as pessoas também te ouvem não é isso quando eu estou a dizer mas tu és uma pessoa quanto mais consciente tu fores e mais abordares assuntos sociais de uma forma mais até pragmática estás a ver e não as dão-javarda é normal tipo que eu posso estar a dizer posso estar a falar sobre um assunto qualquer mas como estou a ser assim não tão mais de tanga estás a ver mas tu achas que não estás a transparecer muito o teu posicionamento a forma como fazes humor sobre determinadas coisas o que escolhes ou não abordar o que escolhes ou não tratar com seriedade ou com leveza sim claro não achas que cria um repertório nas pessoas que te seguem ainda que seja de forma inconsciente sim sim claro só estou a dizer assume isso eu assumo e não é possível que isso esteja que isso esteja assume-se se o considerares eu acho que não o estás a assumir porque estás aí no modo de desvalorização própria é humilde não não é humilde para eu não sou humilde eu não sou humilde não acho que se calhar sim percebo e na época falaste do rap no Patreon claro que não me estou a considerar estás a ver mas mas no caso dele sabemos perfeitamente que é uma falsa humildade sim porque ele tem que ter consciência tu não tens que ter não tens a exposição que ele não aborda os mesmos temas imagina se eu estiver a falar de um assunto em que só houver alguém que ficar minimamente sensibilizado e pá isso é fixe estás a ver mas eu não quero é por isso que tu dizes ah não digas isso mas eu não quero que ninguém olhe para mim estás a ver e pensa que eu estou a dar uma opinião sobre um assunto política estás a ver a espera que as pessoas devam seguir seguir isso não porque não primo não FM dicas para caralho estás a ver teses há merdas que não é só uma opinião muitas vezes ignorante mas tu não és xerónico nem estás a dirigir diretamente às pessoas mas tens de ter consciência que tens esse efeito mas isso mas oh maluco é assim não te responsabilizas então é uma estratégia de defesa mas eu acho que é legítimo não é bem uma estratégia de defesa porque ninguém me pode atacar em relação a isso estás a ver no sentido em que mano mas é dizer mesmo tipo eu estou a dizer eu digo isto mas não é certo percebes imagina pá porque eu acho que se eu não estou confortável e muitas coisas estás a ver tipo eu não quero que as pessoas ouçam porque eu tenho este problema de às vezes haver pessoas que não fazem ideia do que é que estão a falar e eu pego naquilo que aquela pessoa está a dizer como se fosse fonte fidedigna e depois passo-me por burro ignorante e eu certo eu não quero que as pessoas façam isso em relação a mim mas podem perfeitamente fazê-lo está bem se isso fosse um fator muito grande no teu pensamento não dispersavas num podcast certo porque as pessoas iam pegar como tu pegas nessas outras pessoas ainda ia ser de uma outra fonte que conta o conto com outro ponto certo barras certo percebes percebo mas por exemplo mas é a mesma coisa que tu mas eu tenho consciência disso tu fizeste com o TLI não te deixo parabéns desculpa mas gostei desculpa agora vou-te ser sincero desculpa eu não sei o nome mas tu escrevestes umas merdas estás a ver ainda há um mês atrás ou há dois há aqui a propósito mundial no Catar exato eu ponho um link na descrição mas eu não sei de que projeto é que foi tipo eu não faria isso nunca e eu estás a ver? sim e tu fazes isso tu tens tipo essa tu queres tu tens uma opinião é vincada é pensada coisa que não é muito aqui deste lado mas tu é pensada e é a tua opinião se alguém não concordar não interessa é a tua opinião e está pensada está fundamentada estás a ver e tu isso aí eu acho que te protege porque tu tens a tua protege mas posso estar enganado posso estar a um falto fácil e tu tens de estar sempre parado para isso certo mas está pensada está bem mas repara e que é tu qual o problematário errado pensaste nisso claro que sim mas mais ou menos também eu também digo aqui muita coisa que não é pensada ou estou a pensar no momento ai não sabia desculpa olha como daquela vez que defendi aqui como é que era que a zoofilia não era eticamente reprovável percebes essa aconteceu como hoje como hoje como hoje como hoje que o objetivo era que era que tu te tornasses eleitor da iniciativa liberal também há algo com o qual eu não concordo percebes e se as pessoas virem isso até podem encontrar eu vou dar o meu melhor pelo argumentário e atenção as pessoas podem ouvir-me a ditar um argumentário contrário aquilo que eu acredito não atenção vou fazer agora um espelho a abordagem que eu estava a ter comigo contigo vou ter comigo eu defendi daquela forma entre aspas a zoofilia porque se é que não tem grandes repercussões sociais opá acho que a probabilidade de alguém me ouvir aqui a dizer que se for violada por um leopardo na floresta e gostar há consentimento mútuo portanto não é reprovável nesse caso extremo alguém vá para o meio da floresta a dormir para ser violado por um leopardo posso? sim se é consensual não há violação exceto foi um ato romântico é verdade e depois te esqueces de uma coisa importante que estávamos a fazer um exercício de javardolas da mesma maneira ninguém olhou para aquilo e achava que o Chico ok o Chico é ser encargado por um reino eu aí achei que não iria haver muita lá está repercussão social hoje estava pronto para encarnar a pele de um liberal certo porquê? porque há um argumentário com o qual eu não concordo mas que tem pontos válidos se não não faria eu não encarnaria aqui a pele de um fascista exatamente ok exato não o faria às vezes digo mas olha os fascistas argumentariam isto desta maneira mas não estava aqui a tentar lançar uma barragem de argumentos a favor do fascismo exatamente é algo que pá não precisa-se pensar para não fazer isso imagina como 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 aí entra num campo performativo artístico eu não conseguiria agora ver um filme em que isso possa estar bem representado por exemplo o que o que desculpa não percebi fiz a alien eu estou no meio de voz sim mas ver um filme que retrata isso exato percebes é uma coisa que pode ser diferente mas mesmo assim se o filme não acabar com um contraponto vai fazer-te incomodar eu não teria coragem até há pouco tempo por acaso estava a pensar nisso numa coisa que estava a escrever eu não teria coragem de publicar algo porque eu gosto de ter muita consciência publicar algo em relação a ok estava a escrever uma história ok sem não era uma história não estava a escrever propriamente estava a delinear uma história em que não tinhas retorno emocional negativo dessas ações nefastas percebes não era fascismo mas era uma coisa parecida ok de larga escala também ideológica e não havia um retorno negativo e eu aquilo escrevi escrevi eu delineei não me pareceu muito interessante e estava a pensar para mim próprio que eu nem sequer tinha coragem de escrever aquilo porque imagina se eu publico aquilo é porque eu estou consciente que as pessoas leem e em certa medida eu quero que elas leiam certo e sei perfeitamente que aquilo tratando-se de ficção aqui é um pensamento livre é uma coisa diferente mas aquilo tratando-se de uma ficção as pessoas vão lá buscar muito mais do que aquela que é a minha intenção correto o conceito de meritocracia começou por ser uma coisa irónica ou seja uma obra apareceu numa obra satírica e depois foi cooptado para criar uma ideologia diferente tu tens por exemplo o príncipe do Maquiavel é uma coisa que é muito mal entendida dentro daquela que foi a intenção original do autor correto há várias há várias obras que por não serem tão centradas no facto até no passado e serem no mundo imaginário no futuro o 1984 do George Orwell tem um impacto muito diferente daquela que foi a intenção original e eu sei que estava ali a ter uma intenção ok satírica também ela a certo ponto mas mas sem sem ter se calhar a fineza que eu gostaria de ter imagina se eu desenvolvesse a minha capacidade enquanto escritor talvez eu conseguisse escrever de outra forma do que aquela que estava a idealizar mas eu olhei para aquilo e disse não eu nem teria coragem de levar isto à frente acho que consigo ter ideias mais interessantes é que ele está ali está lá e poderei voltar e pensar nisso mas olhei para mim e disse as consequências disto que eu posso estar aqui a dizer são muito maiores do que as que eu envisiono voltando aqui a pescadinha toda atrás para dizer que neste podcast eu tenho consciência não é de que posso estar a ser ouvido e mal interpretado mas tenho que assumir que tenho que assumir isso correto e quando eu digo eu digo a ti porque estás na mesma posição do que eu estás aqui a falar comigo nem que seja porque me estás a deixar falar era a cena dos cúmplices que falávamos há bocado por exemplo ah sim mas tu nunca disseste nada que eu não concordasse porque se tu disseste alguma coisa que eu não concordasse eu diria-te como já aconteceu como acontece imensas vezes não é por aí se imagina tu estás a dizer uma coisa que eu acho que é estúpida e estás a ver eu não te vou dizer tipo ah imagina mas uma pessoa com a qual tu discordas vi o que é que tu sei ei ó você estás mesmo shorty hoje se mandar boquinhas e caralho nem pareces tu não estás a nem te ver não é podes dizer essas merdinhas hoje estás aí protegido atrás diz diz e portanto tu assumindo-te como como assumes tens de estar sempre pronto para que as pessoas te interpretem de forma diferente daquilo que tu sim mas eu percebo concordo porém existe uma coisa que nós somos muito diferentes tipo boé diferentes nisto que é tu levas-te muito mais a sério do que eu estás a ver? sim tipo boé eu não não é que eu não me leve a sério mas imagina eu não mano eu sei tipo imagina eu sei as qualidades que eu tenho e sei as limitações que eu tenho estás a ver? o ponto original é que eu acho que tu te impões mais limitações a ti próprio não não acho que não eu acho que não pronto eu estou sempre a dizer que eu sou um arrogante de merda é um convencido e agora me arrependo isso é isso é isso é isso é isso é isso é o que tu demonstras não é conversa não poderem dizer isso de uma forma não é desistada sim não é a conversa que tu tens contigo próprio é diferente claro mas imagina se eu tenho que olhar para as eu eu olho para as copinhas deixa-me dizer quem nos vê no youtube e vê o podcast ou vê o podcast com frequência digam se acham que o Castro é arrogante ou não porque as pessoas tenho quase a certeza que não se calhar acham eu acho que não ainda estão-nos agora vai passar o resto do episódio a tentar convencermos que é em BFM é arrogante em BFM é mó não mas imagina eu só de fazer só esta parte que é eu uma vez lubei tanga ok tipo já está o teu tempo na net ok porque eu tinha uma opinião sobre uma coisa estás a ver e fui mesmo tipo tipo BFFFG parecia o Paulo Gonzo estás a ver a cantar mesmo FFG a defender aquela ideia ok e depois senti-me mal porque foi tanga e eu acredito mesmo naquilo estás a ver e eu acho que foi a partir daí que eu deixei de tipo bro eu não sei eu sei mesmo poucas coisas estás a ver sei mesmo tipo poucas coisas e pode ser a minha opinião sobre sobre tópico X ou Y mas eu eu sei que vai haver sempre coisas que eu não sobre o mesmo tópico que eu vou estar completamente à toa estás a ver por isso eu ok posso ser a minha opinião mas nunca vou levar nunca vou levar muito a peito se alguém pegar naquilo e destrecer ou pegar só num clipe e meter ou pegar nenhuma merda que eu disse estás a ver um post que eu fiz uma merda assim um desenho que eu fiz e fazer disso uma cabala por começar porque ninguém quer saber e depois porque mano eu até eu até poderia querer saber mas não acho que não vale a pena porque lá está se tu ao contrário achares que és uma pessoa muito bem loculente e isto e aquilo e que tens toda a sabedoria estás a ver e falas sobre tudo e aí é que eu acho que as pessoas podem pegar de lado se tu o próprio assumes que só estás a dar a tua opinião e que pouco ou nada percebes e que assumes que és ignorante estás a ver quem é que vai pegar de lado estás a ver quem é que vai pegar de lado nunca ninguém pegou de lado comigo podem dizer acho que és é burro ou acho que és é tipo está a ter uma opinião estúpida mas nunca ninguém vai fazer disso uma bandeira estás a ver para mim sim mas imagina muitas vezes acho eu tu só sabes que és ignorante a posteriori que foste ignorante num determinado por isso é que eu aconselho toda a gente a ter um podcast para? para ver as figuras do urso que faz bro estou mesmo a falar a sério eu acho que o podcast é o diário do século XXI certo em vez de termos um diário acho mesmo acho que toda a gente não é toda a gente mas fazia-me muito bem a muita gente ter de ver-se a falar e ver-se a olhar para estás a ver as tuas figuras estás a fazer eu vejo-me e eu odeio-me estás a ver muitas vezes estar me custa mais vezes estar a ver eu não curto compreendo sim estás a ver porque eu sei que aqui fui otário e aqui fiz bronco e aqui fiz isto e aquilo e não gosto ou seja faz bem tipo tu olhaste ao espelho então toda a gente teria um podcast não acho que é olha isto estamos a fazer aqui isto não é nada isto não é nada estás a ver mas se calhar para algumas pessoas é fixe e podem-se rever e eu depois vou ver isto e tu vais ver isto e vou estar a ver isto e é tipo tu tens aí a tua ideia mas depois estás a ver é como ouvir a tua voz aí eu falo assim falas a tua voz é exatamente assim é nojenta pega-me um cara na rachada é nojenta aí eu não sabia pois mas agora estás a ouvir exatamente a mesma coisa tipo aí eu faço assim isto e isto e ah bro há 28 anos ficámos com esta bro que eu estou mesmo pesado estou mesmo porra bro estou mesmo desaco o que fizeram meu anjo ah mano sei lá o caralho não mas a iniciativa liberal como é que estamos? eu não acho que esteja absolutamente não creio que esteja absolutamente certo na minha escolha de não votar a iniciativa liberal como no limite em quase nenhum partido exceto aqueles que contradizem diretamente aqueles que eu considero valores humanos base e que podem lá estar a ter repercussão social muito grande há pouco eu até estava a assumir várias condições base uma delas é de que a tua vivência e a forma como os teus valores humanos eram experienciados durante a tua vivência poderia afetar o teu voto político eu perguntei então vais fazer trabalho voluntário ou vais dar dinheiro e tu não não cheguei a nada disso e vais votar num partido político que possa comatar essas falhas na sociedade mas se calhar para ti isso é uma prática que está muito distante é isso? é mano aquilo que tu vivencias opá imagina vou dar até o meu exemplo desta semana pensei em trazer este tema isso se calhar vai ser não vai ter nada a ver vai ser antiliberal até vi uma senhora de 55 anos que já foi uma profissional muito bem sucedida tinha uma vida financeiramente muito estável porque teve uma série de exares na vida e que hoje em dia não tem ok? trabalha na hotelaria num trabalho absolutamente precário que não tem contrato tem um salário abaixo é obrigada a viver numa numa casa com dois brasileiros a casa tem um quarto e ela vive com duas pessoas que fugiram do país onde estavam porque tinham medo de ser mortas na zona onde residiam e decidiram que Portugal era uma melhor oportunidade ok? e eu vi essa pessoa a ser contra este pacote de medidas de políticas de habitação ok? e eu só pensava para mim assim a pessoa pode ter várias justificações e eu não consegui direcionar-me a ela dirigir-me no caso eu não tive coragem percebes porque eu sei que é uma pessoa que parece-me eu não conheço assim tão bem mas é uma pessoa que está relativamente fragilizada no percurso de vida tu sabes que lugar é que ocupas nesta sociedade tu tens um mínimo de consciência que ainda pode estar presa a como vivia antes sim ah ok tu tens consciência de que a não tomar uma medida extrema e eu nem estou a dizer que concordo com o pacote porque ainda ninguém é específico nem nada mas tu tens noção que a tua reação cultural contra um pacote ah é porque agora eu ouvi a seguinte frase agora uma pessoa não pode ter quantas casas quiser para mim não bro não pode ter quantas casas quiser se há pessoas que não têm casa se há pessoas que têm que desgraçar a vida para pagar uma renda que seja relativa que seja além do que as pessoas ficavam sem a casa mas tinham uma renda sim o argumento é absurdo mesmo dentro do contexto destas propostas mas tu ouvires uma pessoa dizer isto ah agora uma pessoa não pode ter quantas casas quiser concordo não pode não a esperar 10 anos até que chegou para o mercado para vender com lucro quando há pessoas que não têm teto pá por amor de Deus quando há pessoas que não têm teto e mais há pessoas que têm teto e que vivem em condições deploráveis há casais que continuam isso é pronto ok eu não vou entrar no rent mas atenção isto sou eu a imputar a minha visão certo certo é que ela pode acreditar que de facto e pode ter muito muito bem estruturado o ponto de vista de que tomar medidas relativamente ao mercado de habitação é contraproducente face aos resultados do país e ela está disposta a sacrificar-se para que isto aconteça da mesma maneira que eu estou disposto a se ganhar 200 mil euros por ano a abdicar de uma parte muito significativa do meu ordenado sem tu gino e mugir em impostos estás bem a ela de facto estás entusiasmado eu gosto da ideia e ela para a frente não é ele só ouviu 2 mil paus eu disse 2 mil não desaste 200 mil 200 mil desculpa ele só ouviu 200 mil achas que já chegámos a lado nenhum não chegámos onde eu queria chegar foi a ir-me esperar e acaba assim obrigado por terem ouvido digam ao Chico que gostaram do Chico neste episódio e pronto para a semana vamos ter aqui um convidado que acho que vocês vão gostar o Chico pelo menos gosta também por isso e adoro o estilo e aí